Um homem com coragem pra lutar, pai de família e dedicado a viador, quer uma Natal com mais saúde e mais emprego, ele quer uma Natal mais segura e com mais amor. Coronel Hélio, é 28, é um homem sério, honesto e trabalhador. Chegou a hora de Natal decolar, Coronel Hélio vai cumprir sua missão, com Deus, família, honestidade, ele vai lutar pra acabar com a corrupção. Nosso povo tá cansado de esperar, nossa cidade não quer mais se atrasar, agora já tá dado o recado, e pra sair desse atraso, tem que ter coragem pra mudar. É 28! Tem que ter coragem pra mudar, tem que ter coragem pra mudar. Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade, que tem coragem pra mudar. Tem que ter coragem pra mudar, tem que ter coragem pra mudar. Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade, que tem coragem pra mudar. Tem que ter coragem pra mudar, tem que ter coragem pra mudar. Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade, que tem coragem pra mudar. Tem que ter coragem pra mudar Tem que ter coragem pra mudar Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade E tem coragem pra mudar Coronel Hélio, prefeito, é vinte e oito Vice Getúlio Batista, coragem pra mudar Natal